Olá, nós estamos começando uma entrevista, mais uma entrevista no canal Marco Antônio Vila com o senador Omar Aziz. Quem acompanha o nosso canal sabe da importância do senador Omar Aziz quando presidiu a CPI da pandemia. O Brasil tem uma dívida com o senador Omar Aziz e uma grande dívida, porque se não fosse a CPI nós não teríamos a vacina. E lá foi revelado todos uns esquemas terríveis que envolviam negócios pouco republicanos, só para dizer o mínimo. Então a CPI teve uma importância histórica fundamental e o relatório, cerca de 1.300 partes, é um documento histórico importantíssimo. Agora o senador Omar Aziz está enfrentando, e o senador, eu estava vendo o senhor fazendo denúncia há semanas, e o Brasil não prestando atenção, o Brasil presta atenção numa cadeirada, numa coisa, e esquece das questões importantes. E o senhor falando, olha, tem as bets, tem escanta, as pessoas estão perdendo dinheiro, famílias estão se dividindo, separam, tem gente vendendo casa, a situação está muito grave, deixando de comprar comida, etc. Bem, agora o Brasil acordou. O gigante acordou, o gigante estava adormecido, acordou para essa questão, e o senhor, eu pergunto ao senhor, primeiro agradecendo a gentileza do senhor mais uma vez me atender, e eu pergunto, senador, por que nós, já que não foi, salvo engano, o senhor me corrigiu, não foi regulamentada até agora as bets, né, ela foi aprovada em 2018, salvo engano, no final do governo Temer. Por que nós chegamos a essa situação, senador? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Primeiro, quero agradecer o convite, Marlon, para estar aqui no seu canal novamente. É um prazer sempre falar com você, e sempre tratando de coisas de importância nacional, não é pessoal, eu não tenho absolutamente pessoal, nunca levei para o lado pessoal as coisas, sempre foi uma questão técnica, realmente eu venho falando disso há muito tempo. Nós votamos uma lei sobre a questão do pagamento de imposto da pédia, que espera ser realizada e funcionaria até 2025, né, só que tem um problema, depois que eu peguei informações do Banco Central, eu conversei com o Roberto Campos, ele me deu as informações, eu fui a PGR pedindo para que se suspeita todas as plataformas de bets, e eu só tive acesso, no Banco Central, de 56 bets, tem mais de 200 funcionários no país. Essa plataforma não foi criada nesse governo, vamos deixar claro isso, vem há muito tempo. O que esse governo tentou foi arrecadar aquilo que já estava se perdendo, e ninguém estava falando sobre o assunto, né. Então, esse momento é um momento crucial, porque você vê comércio deixando de vender porque as pessoas estão jogando, supermercado deixando de vender comida para pobres, para pessoas humildes e pobres, porque estão jogando. Então, nós chegamos numa coisa que tem que dar um basta já. Da mesma forma como o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão de tirar o X do A, a Anatel, através da Justiça, pode retirar todas essas bets do A agora, imediatamente. Foi isso que eu pedi, eu entrei com uma ação, uma DPF, no Ministério Público Federal, na Procuradora Geral da República, entreguei ao subprocurador, porque nesse dia o doutor Paulo Gounei não estava em Brasília. Isso foi feito há 12 dias atrás, mas antes disso, eu já vinha falando na tribuna do Senado sobre essa questão. Mas sabe aquele negócio que você está falando por deserto e ninguém está te ouvindo? Por quê? Qual era o interesse das pessoas que estão aí... Olha só, se você pegar e ver quem está por trás disso, é uma coisa gigantesca, é uma propaganda imensurável dentro dos meios de comunicação, que se paga milhões aí de coisas. Só que esses milhões é muito pouco do prejuízo que está causando a uma população mais humilde, mais pobre e social. Porque o jogo, ele é uma dependência psicológica, é uma dependência na cabeça, a pessoa enlouquece, se suicida, a pessoa vende carro, vende a casa. É uma droga. Então, quando eu vejo pseudos influência, pseudos ídolos, fazendo propaganda, induzindo as pessoas, humildes, dizendo que, olha, que isso é bom, você vai ganhar dinheiro, não é verdade. Só o estudo feito das PIX, dessas 56 bets, só para você ter uma ideia, quase 9 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família jogaram de janeiro a agosto desse ano. 9 milhões de famílias. Sabe quantos milhões de famílias recebe o Bolsa Família? 20 milhões. 9 milhões estão jogando na Betis, a metade praticamente. Desses 9 milhões gastaram 11 bilhões e meio em Betis. Sabe qual é o retorno desses 8 milhões de pessoas que jogaram em valores financeiros? Se eles jogaram 11 bilhões, o retorno foi 0,8%. 99,2% ficou com as Betis. 99,2% ficou com as Betis. O que isso quer dizer? Não estão jogando, estão doando. As pessoas fazem doações para as Betis. E aí aparece influencer mostrando nas redes sociais dela, jogando e ganhando 5 mil, 6 mil. É mentira. Ninguém cria uma posta online para perder dinheiro. Não há isso. Nenhum cassino que foi inaugurado no mundo é para perder dinheiro. E o cassino é mais seguro, porque você está vendo ali, se você está jogando, você está vendo se tem alguma coisa errada ou não. Isso aqui é terra de ninguém. A internet virou terra de ninguém. Então, são crianças. Tenho depoimentos de pessoas que me mandam mensagens nas minhas redes sociais, dizendo Senador, vá nessa luta, porque meu marido vendeu carro para jogar. Teve um garoto de 8 anos que pegou o cartão de crédito do pai dele e gastou 45 mil reais no cartão de crédito do pai dele. 45, um garoto de 8 anos. Jogando tigrinho. Então, hoje eu conversei com o presidente da FEBABAN, o doutor Isaac. Eu pedi a ele, fiz um requerimento a ele, para me informar sobre cartão de crédito e de débito. Quanto se gastou nesse tempo? Ele está pegando as informações. Hoje ele deu várias entrevistas depois do meu pedido. O presidente do Banco Central tem me dado informações e eu tenho repassado tudo à Procuradoria-Geral da República. O que eu estou pedindo ao Procurador-Geral é para que ele encaminhe ao Supremo Tribunal para que as bets sejam tiradas do ar, até a gente regulamentar e saber como, quem vai jogar, quem pode jogar, até quanto pode jogar. Senão, vai ser uma nova pandemia. Só que uma pandemia em que desestrutura as famílias, dissolve família, pessoas vão se endividar, os consignados aumentaram, uma série de coisas erradas está acontecendo. Eu não sou contra, tem as bets, mas eu sou a favor de a gente regulamentar. Se você tem condições financeiras de jogar até um certo limite, você jogue. Agora, pobre que recebe Bolsa Família mandando dinheiro para fora do país, só pela Confederação Nacional do Comércio, entre 2023 e 2024, houve uma diminuição do consumo de 11%. Cento e poucos bilhões deixaram de ser negociados no Brasil, no comércio, porque se jogou nas bets. Esse dinheiro que você negocia num supermercado, numa loja, esse dinheiro roda no Brasil. Ele sai de um lado para o outro. Esse dinheiro todo que nós estamos falando das bets, todo sai do Paris, porque nenhuma plataforma é brasileira. Elas estão todas instaladas em outros países. Então, você aqui não tem. O que nós fizemos, aprovamos, e tem gente que está confundindo, mas o Congresso aprovou. Nós aprovamos para que as plataformas estivessem aqui, para que fossem regulamentadas, só que isso só vai funcionar a partir de 2025. Então, enquanto isso, o meu pedido ao Supremo, à Procuradoria, é para que as bets sejam retiradas imediatamente. Então, senador, a proposta, vamos chamar de proposta, o senhor está apresentando, primeiro, através da Anatel, o senhor pegou o exemplo do Twitter, que, como foi desenvolvido, foi encaminhado pelo ministro Alexandre Moraes, elas sejam, retiram o sinal, impossibilitadas de serem acessadas aqui no Brasil. Você tem acesso. Segundo. Perfeito. Segundo. Esse é um passo. O passo é regulamentar. Você trazer a sociedade para discutir. porque isso tem danos psicológicos. Você tem hoje. Você sabe que existe CAPS, AD+. AD+. O que é o CAPS? É o Centro Psicossocial de Álcool e Drogados. Você vai ter que colocar o J nesse AD. De jogos. Jogatina. Porque isso mexe com a cabeça das pessoas. Elas se viciam. É vício. É uma droga. O influencer. O ídolo. Esses jogadores, jogadores de futebol que ficam fazendo propaganda, eles estão induzindo a juventude, a pessoas a se viciarem. É a mesma coisa que você fazer propaganda de cocaína que faz bem para a saúde. Não. Cheira a cocaína que você vai ficar numa boa. Eles estão dizendo, jogue que você vai ganhar dinheiro. Não é verdade. Então, nós temos que regulamentar a propaganda disso, como foi regulamentada a propaganda de cigarro, de álcool, uma série de coisas. Isso não é diferente. Não é diferente. Eu não estou aqui personalizando, dizendo que fulano é culpado. Eu acho que todos nós temos um pouco de responsabilidade nisso. eu como parlamentar e as pessoas formadoras de opinião. Nós precisamos dar um basta nisso. Isso não é legal. Se divertir é uma coisa. Você perder dinheiro da comida, do leite dos seus filhos, é outra coisa muito mais séria que nós estamos vendo. E tanto é que eu venho falando há muito tempo sobre esse assunto e a grande imprensa nacional só se despertou depois que o presidente do Banco Central deu uma declaração. Até então, eu estava falando para o deserto. Quer dizer, o parlamentar estava fazendo uma denúncia certa. Olha, no dia que eu fui entregar a DPF para... Na procuradoria, eu marquei o horário e avisei a imprensa nacional quando não apareceu ninguém lá. Você está me entendendo? Não apareceu ninguém. Mas aí o presidente do Banco Central dá uma declaração, aí foi manchete de tudo que foi jornal, televisão, rádio, não sei o quê. Todo mundo se interessou. Ótimo. Eu não quero ser o pai da criança, até porque eu não sou o pai da criança de nada. Eu faço parte de uma sociedade. Eu quero contribuir com o debate. Mas nós já éramos para estar discutindo isso um pouco antes, você está me entendendo, se tivesse me ouvido lá atrás. Então, primeiro, seria essa suspensão? Segundo, ter mecanismos nessa regulamentação? Regulamentação. Controle social, socioeconômico, controle psicológico, uma série de coisas. Nós não podemos ser um país das bananas. Nós somos um país gigante, uma economia forte. Nós não somos uma republiqueta que depende de jogatina. Você tem aqui o Caribe todo. Eu estou aqui vizinho, eu sou vizinho do Caribe. Eu chego aqui em Aruba, em Curaçao, em duas horas de voo. É muito mais perto. Eu ir para Aruba ou qualquer país daqui do Caribe do que ir para Brasília, para você ter uma ideia. É mais rápido. Todos têm... Qual é a economia? É praias e cassinos. Todos os hotéis têm cassinos. Não tem produção de nada. Aquilo é areia pura, aquilo é deserto. Não tem produção nenhuma. Lá não produz nada. Até a água é salina e eles têm que fazer um tratamento para trazer uma água potável. Importam tudo. Não produz nada. Zero no Caribe. Vivem disso. O Brasil não. O Brasil tem uma economia pujante. O Brasil... O agro do Brasil é... Hoje nós temos uma indústria forte, você está me entendendo? Nós temos um agro forte. Nós temos uma economia. Nós temos minério. Nós temos tudo no Brasil. O Brasil é um país abençoado. Tem tudo o que você quiser. Você tem terra para produzir. Você tem locais para você fazer turismo. Você tem uma floresta que não dá para mensurar a importância que ela tem hoje para o mundo. Então, o jogo poderia ser uma coisa regulamentada, um critério, quem vai jogar, como vai ter acesso. Como é que vai... Eu vi o ministro Haddad falando em CPF. Não é isso. Você não pode controlar o CPF das pessoas. Espera aí. Você tem que saber o estado econômico dessa pessoa. Vem cá. Quanto é que tu ganha por mês? Quanto é que tu está... Eu ganho 10 mil e está gastando 15 em jogo? Como é que é isso? Então, esse controle tem que ter. Se tiver que ter, as véis. E a sua solicitação a PGR, senador, quando vai ter a resposta? Há um prazo? Há um... Eu vou ligar hoje... Eu vou dar uma ligada hoje para o procurador Paulo Gondê. Vou dizer, olha, todas as informações que eu estou obtendo, eu tenho encaminhado à procuradoria. Eu não tenho dúvida, porque ele mesmo me disse que realmente é preocupante essa situação. E você vê hoje, você vê a entrevista do presidente da Federa Branca, que é importante você ver o Trabuco do Bradesco, que é importante você ouvir o Isaac, que é presidente da Federação dos Bancos. É importante você ouvir outros parlamentares que estão nessa luta. É importante você ouvir a sociedade nisso, mas não adianta. Ninguém é dona verdade. Ah, vocês aprovaram. Não tem problema. Se a gente cometer um equívoco, está na hora de a gente retroceder no equívoco, correto? Agora, não é porque a gente cometer um equívoco que a gente vai deixar o equívoco permanecer. O próprio presidente Lula, e aí você tira, veja bem, não dá para acusar o governo do Lula. Isso já existia quando ele assumiu. Lá atrás, foi o governo dele que acabou com os bingos. Lá atrás. Quando ele assume, essa plataforma já existe. E também não dá para culpar o ex-presidente Bolsonaro, o ex-presidente Temer. Eu não estou aqui culpando ninguém. Isso é uma coisa que veio, foi chegando devagarzinho, devagarzinho, se instalou. É que nem aquela poesia daquele soviético, né? Primeiro eles entram no teu jardim, eles vão lá e vão... Eu esqueci o nome dele. Eu estou de brecha. Sim, a referência é o Mayapops. É o Mayapops. É o Mayapops que é a referência. E diz que não é ele, é outra pessoa. Primeiro, no teu jardim, você não fala nada. Daqui a pouco eles entram na tua casa e você vai... Então, foi isso que aconteceu com o jogo. É pegar aquela poesia que você vai ver, que se identifica muito, que aconteceu. Foi entrando devagarzinho, devagarzinho, daqui a pouco está financiando clubes de futebol, denúncia de manipulação de resultado, vai acabar com o futebol brasileiro. Agora a Champions League proibiu, a Champions League proibiu propaganda de bets na Champions League. Por quê? Porque tem indícios fortíssimos de manipulação de resultado. E nós temos um futebol em que o jogador que ganha mil reais, mil e quinta reais, numa manipulação de resultado, pode ganhar 10, 15, 20, 30 vezes mais do que isso. Como já aconteceu aqui. O ano passado eu denunciei à CBF quando houve aquela manipulação de resultado de seis times da Série A. A Série A tinha que ter sido parada naquele momento. Mas não para por quê? Porque o poder econômico é muito maior em cima disso. Eu não sou... Eu não estou... Eu estou aqui com uma navalha e canhões apontados pra mim. Mas eu não vou me intimidar com isso. Eu estou fazendo meu papel de senador. Então veja bem, se a gente não regulamentar, se a gente não tratar, nós vamos ter problemas muito mais sérios. Pode ter certeza absoluta do que eu estou lhe falando e parece que a sociedade despertou. Eu fico muito feliz que a imprensa... Eu tenho recebido muitas ligações de vários jornalistas querendo se interar das coisas. Os meios de comunicação estão atentos a isso e querem saber sobre esse assunto. Senador, eu agradeço muito mais essa entrevista que o senhor deu no nosso canal. Sempre sobre questões fundamentais, sérias ao país. E eu tomo a liberdade que eu vou voltar a conversar com o senhor porque eu quero ver a resposta da PGR, né? E os encaminhamentos futuros, tendo em vista que é uma pandemia, é uma situação gravíssima, né? E não dá para esperar o ano que vem, né? Imagina, nós temos ainda um trimestre, né? Nós temos que resolver a questão agora. Então, nós voltaremos a conversar. Então, eu queria agradecer muito ao senhor. Nesses 20 minutos que nós conversamos aqui, milhões de pessoas estão perdendo dinheiro. Estão doando para as médias. Pode ter certeza disso. Não estão perdendo. É uma doação. Porque o retorno no PIX das pessoas que jogaram é 0,8% somente de 100%. Então, é doação. É melhor a pessoa pegar e dizer, olha, vou fazer um PIX para a Bete e tal, porque não vai ter retorno nenhum. E pedir aqui, através desse canal, que essas pessoas que tenham poder influenciar a sociedade, que não precisam disso, que seu dinheiro a mais está entrando nas contas deles, eles podem influenciar isso porque eles estão fazendo um mal terrível à nação brasileira, as famílias mais humildes, que deixam-se influenciar o PIX das influências do bem. Não tem influência do bem para julgo. Todo mundo que influencia uma pessoa a jogar é uma pessoa do mal. É uma pessoa que não tem noção do mal que está fazendo em uma família. Senador, muito obrigado, então. Senador Omar Aziz, mais uma vez, por sua belíssima e importante entrevista. E vamos acompanhar a pari-passo e voltaria a entrar em contato com o senhor. Muito obrigado, senador. Um abraço a todos os ouvintes, leitores e pessoas que te admiram. Um abraço, amigo. Valeu.